Olá turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma aulinha. Nossa aula vai ser de língua portuguesa. Então, pegue seu material e nós vamos estudar hoje no livro Aprender Mais. Então, vá lá pegar o seu material e vamos lá. Abra aí o seu livro Aprender Mais na página 134. Nós vamos estudar até a página 136, certo? E nós estamos estudando aí verbos, não é? Pois é, nós estamos estudando verbos. A gente aprendeu aí que os verbos aí, eles estão classificados aí entre o tempo, né? O presente, o pretérito, que também nós conhecemos como o passado e o futuro, não é? Então, na nossa atividadezinha de hoje, nós vamos aí conjugar os verbos no tempo pretérito, ou seja, no passado, certo? Então, a questão número 1, ela diz conjuguem no tempo pretérito, ou seja, no passado, estes verbos. Quais são os verbos? Nós temos aí pintar, beber e partir. Nós também temos... Nós também temos o verbo lavar, vender e dividir, certo? Eu vou colocar aqui, né, pra vocês, pra facilitar, né, pra dar um norte. Em cada um eu vou colocar uma resposta, certo? Vamos lá pra pintar. Pintar. Então, ele está aí... Vamos conjugar, né? No pretérito. Então, o verbo pintar no passado, aí na primeira pessoa do singular, que é eu, né? Então, vai ficar desta maneira. Eu pintei, certo? E segunda pessoa, tu. Tu pintar-te, certo? Agora, nós vamos pra o verbo beber. Primeira pessoa do singular, eu. Eu... Bebi, certo? E... Nós vamos pro verbo partir. Primeira pessoa do singular, eu... Parti, certo? E aí, você vai conjugando, assim, desta maneira, as outras pessoas, né? O tu, o ele, o nós, o vós e os... e eles, certo? Então, você vai conjugar estes verbos todos no pretérito. E aí, nós temos aqui, né, a continuidade da atividade, a alternativa B, C e F. E nós temos o verbo lavar, né? Então, vamos lá. Eu... Lavei, certo? Vender, eu... Vendi, certo? F... Dividir, eu... Dividi. Todos eles conjugados no pretérito, certo? Vamos lá pra questão número 2. Copie as frases, passando os verbos para o tempo pretérito. Eu sonho muito. Olha, a frase diz, eu sonho. Então, quer dizer que isso está acontecendo. É no tempo presente. A letra B, eu vejo os doces. Você está vendo agora. Então, é neste momento, né? Isso não aconteceu e nem vai acontecer. Está acontecendo. É tempo presente, certo? Então, copie as frases, passando para o tempo pretérito. Então, eu vou colocar essa frase no passado. Uma ação, um evento que já aconteceu. Então, vai ficar desta maneira a alternativa A. Eu sonhei muito, né? Eu sonhei, quer dizer que não estou sonhando mais. Vamos lá? Eu vi os doces. Eu vi, não vejo mais. Já aconteceu, já passou, né? Então, assim que você vai fazer as outras questões, certo? 3, reescreva as frases, passando os verbos no tempo presente, certo? Para o pretérito. As frases estão no tempo presente e você vai passar para o pretérito. É a mesma coisa da questão número 2, certo? Letra A, eu tomo sorvete. Isso está acontecendo agora. É no tempo presente. Letra B, ele vende doces. Tempo presente. Vende, ele está fazendo a ação de vender. Está acontecendo. Agora, eu vou passar para o pretérito, para o passado. Eu tomei sorvete, certo? Já aconteceu, não estou tomando mais. Ele vendeu doces, tá? Foi uma ação que já aconteceu. Não está acontecendo nesse momento e nem vai acontecer. Já aconteceu. Então, tempo pretérito, certo? 4, complete com os verbos subir e cair no tempo pretérito, ou seja, no passado, certo? Eu subi e caí da árvore, certo? Então, foram conjugados aí o verbo subir e cair no tempo pretérito. A alternativa B, você subiu e caiu da árvore, certo? Então, é assim que você vai fazer as outras alternativas. 5, escreva 3 ações que você fez no dia de ontem. Então, você vai escrever aí que ações você fez ontem. Por exemplo, isso aqui é uma ação. Uma ação é aquela coisa que você pratica, né? A ação é um movimento, é algo que você fez. Então, que ação? Por exemplo, você pode colocar lá, eu, né? Foi uma ação que aconteceu no passado. Então, eu, por exemplo, estudei. Eu viajei. Eu passeei, né? Ou ele passeou. No caso, ele não caberia aqui porque, no caso, é você quem está fazendo. Então, tem que ser primeira pessoa, né? Do singular, certo? Então, você vai colocar aqui uma ação que você fez, certo? No passado, no caso que foi ontem. Então, já aconteceu. E aí, nós temos de novo para conjugar no tempo pretérito, ou seja, no passado, né? Igualzinha a questão número 1. Aí, eu tenho o verbo estudar, esconder e dividir. Então, está aqui, ó. Eu estudei. E aí, você vai dar continuidade. Esconder. Eu escondi. E você conjuga o resto. E dividir. Eu dividi. E você faz o resto, certo? Então, gente. Essa foi a nossa aulinha. Desejo para vocês bons estudos. Um bom dia. E até a próxima. Tchau, tchau.